Shelly News, tudo limpo Não podias, não devias, não podias, não devias, não podias, não devias Mas na fina dessa, só tamo a mostrar que pudemos, é Rosário que tá afim Atenção na vacinha vai, atenção na magrela vai, atenção na rabuda vai Olha, pica pra o amarelo, olha, pica pra o amarelo Olha, pica pra o amarelo, amarelo, vai, pica, 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 vai, Thomas, vai Onde tem afia, tem sempre um bolado afiado Já posso um bora descer? O que é pra mim te subir? Já posso um bora descer? O que é pra mim te subir? Vai, me toca, me toca no sítio 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 Ai, Jesus Atenção na baixinha vai, atenção na magrela vai, atenção na rabuda vai Olha, pica pra o amarelo, olha, pica pra o amarelo, olha, pica pra o amarelo, amarelo vai Pica, 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 vai, Thomas, vai Onde tem afia, tem sempre um bolado afiado É Rosário que tá vindo Olha, pica pra água amarelo Olha, pica pra água amarelo Olha, pica pra água amarelo Amarelo, vai Pica, 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 pica Vai, toma, 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 toma Geli News Tudo limpo